Bem-vindo ao canal Padaon Play, quem fala com vocês é o Padaon e estamos aqui galera, Forest of Illusion 3, no último vídeo mas gostei pra vocês como finalizar essa fase aqui, Forest of Illusion 2, pelas duas saídas, e agora vamos aqui ó, Forest of Illusion 3, aqui também tem duas saídas, sinceramente, pelo nome eu não lembro, eu sei que tem duas saídas porque ali eu tá indicando, mas aqui dentro talvez eu lembre onde estão as duas saídas, como a gente sempre faz, nós vamos na saída que aparecer primeiro, se a saída convencional for a primeirona, é a vida, se não for a primeirona, se não for a primeirona, se aqui for o Dino é uma vida, opa, vidinha, delícia, dá pra entrar? Dá pra entrar, se não for a primeirona, opa, esse aqui eu sou sempre ruim, ó, opa, aí, opa, putz, opa, vida, Já perdi essa vida, às vezes, putz, putz, paguei uma vida, tá bom, 32 vidas, dá pra brincar, não quero isso, viu, eles se explodiram, se auto explodiram, Cospe fogo pra lá, aqui a gente põe aqui assim, e pô, dá pra entrar aqui, não lembro, deixa ele cair ali, não dá pra entrar também, Ok, peguei, duas Cara, sinceramente, eu não tô conseguindo lembrar onde tava a outra não, não quero, não quero cogumelo, cara, esse cogumelo vai me ferrar, isso sim Tô tentando me lembrar aqui, onde estaria a outra saída, cara, certo Filhos da mãe, cara, perdi o Dino Mentira, para de cair, desgraça E agora Aqui não tem cogumelo Eu não lembro de ter cogumelo aqui, e agora, tô pequenininho, sem o Dino Putz, gente Cacilda Eu já sei, tá acabando o tema, eu não tenho o que fazer Putz, grila, passei Caraca, passei Ah, essa aqui passei, foi tensa, mas peraí, agora eu tenho que tentar lembrar onde tá a chave agora Caraca, foi tensa essa aqui, cara, quase que eu não passo Então, essa aqui vai passar e vai abrir pro lado Eu acho que a segunda saída, ela abre pra baixo Não lembro mais agora Mas vamos descobrir, peraí, vamos lá, vamos descobrir Vamos nessa aqui de novo Então vamos lá, vamos tentar sair agora nessa outra fase aqui Vou tentar lembrar onde é que era essa saída Sinceramente, vou tentar, porque eu tô aqui tentando puxar pela memória, cara Não estou conseguindo me lembrar, não Sem o Dino é um pouco difícil Caraca, como assim? Só vamos, só vamos aqui Aqui, sem o Dino, sem nada disso Você tem que evitar Joga pra lá, deixa ele se matando lá Aê, pronto, tô com o Dino de novo Cara, eu acho que isso aqui é o seguinte Eu tô tentando me lembrar aqui Eu tô desconfiado, vamos tentar pegar a vida de novo Peraí Pô Show Pô Ah, isso que eu perdi Ah, Dranks Isso aqui é o seguinte Eu tô desconfiado que aqui Naquele último negócio lá A gente entra pra poder pegar a chave Ah, tinha um negócio que era de tempo Não sei se é nessa aqui, cara Vamos tentar, vamos tentar, peraí Mentira, cara Mentira que eu perdi o Dino, cara Deixa eu pular Ah, droga Ah, droga, perdi o Dino Aqui não tem Dino É só moeda, aqui não tem nada Desgraça, cara Aqui, acho que é aqui que entrava Aqui mesmo, aí Putz, assim Foi muito sem querer Mas tá aí, chavinha Uou, segunda saída Então, mas no caso Essa aqui, que é a segunda saída Essa aqui é a saída principal Que vai pro castelo Aí, show de bola Mas nós não vamos pro castelo agora não Nós vamos fazer sabe o que? Vamos continuar aqui Vamos encerrar esse vídeo aqui Que já mostrei as duas saídas dessa fase aqui São vídeos bem rapidinhos aqui no canal Pra você ver e fazer outra coisa da vida E depois vamos aqui pra esse castelo Eu acho que esse castelo aqui Não, castelo, Ghost Forest Ghost House é só uma saída Cara Calma aqui Vamos nesse aqui Vamos terminar o vídeo aqui não Dá tempo pra mais um Foi curtinho esse vídeo aqui Vamos lá, vamos aqui Eu acho que são Eu acho que é só uma, cara Tô lembrando dessa fase Acho que tinha negócio de porta Não tinha? Tinha negócio de porta Não sei o que O tempo Eu não lembro Sinceramente Eu tenho que dar uma olhada Se tinha ou não A gente vai achar uma porta aqui Pera aí Opa, se tem uma pena aqui De repente eu consigo voar pro outro lado Pera aí Vamos ver se eu consigo voar Não, não consigo voar não Não sei que desse pra voar Mas não dá pra voar aqui não Pelo menos Não é essa ideia Pelo menos por enquanto Não, não tem nada aqui em cima Tudo bem Então vamos nessa portinha mesmo Então nessa portinha aqui A gente vai Totózinho só aqui Totózinho, totózinho de novo E vamos que voa Já tenho pena Não preciso aqui Essa pena Cara, eu acho que são duas Pera aí Tem uma Aqui ó Agora Ih, boa pergunta São duas ou uma saída só? Eu tô agora nessa dúvida Será que se eu pegasse aquele pé E fosse outra porta Ia dar também? Mas vamos ver se tem outra porta pra cá Não lembro Eu lembro que tinha isso daqui Ih, tem outra porta aqui E agora? Agora eu vou ter que chutar Porque eu não lembro Eu vou na primeira porta então Aê, saiu na primeira porta Três vidas Três vidas e saiu na primeira porta Cara, eu acho que eu tenho que entrar Na outra porta E sair por outra Cara, agora eu não sei Essa fase aqui realmente Ela me deixou meio confuso É o seguinte A outra saída É naquela outra portinha Entende? Eu entrei na porta prata Não foi isso? Quando eu peguei o P Agora eu vou sair na outra porta Que deve ser a saída convencional São duas saídas sim Tá vendo? Cara, a memória, né? Você vai lembrando as paradas É muito bizarro Mas só vai lembrando por um tempo mesmo Só fazendo Eu não lembro Assim, se me perguntasse Com certeza Eita, caguei agora, hein? Se me perguntasse Com certeza Eu não iria lembrar Nem por um decreto Ah, aqui tem que entrar Não tem jeito Então vamos lá Nós vamos entrar no P, né? No P que nós vamos mudar aqui A parada Não, dane-se isso aqui Dane-se isso Dane-se isso Dane-se isso Dane-se isso Quase eu caí Dane-se isso também Então vamos pegar o Pzinho Isso Não é aqui Agora nós vamos sair por essa porta aqui Não tem saída por essa porta Então são duas portas Eu tenho que sair Então é isso mesmo Eu tenho que sair por aquela porta ali Obrigatoriamente Obrigatoriamente Não tem jeito Então tá Tudo bem É bom saber Eu não tenho opções Então tá Mas tem duas saídas realmente Eu sou obrigado a vir aqui E sair por essa porta Então eu saí na última Então vamos sair na penúltima agora Vai, entra aí Cacilda Pera aí Vamos ver se tem uma coisa pra cá Não, não tem nada pra cá Mari, isso aqui que você quer voar aí Mari Vamos sair na primeira porta Vamos sair na segunda Não foi isso? Vamos sair nessa aqui então Tá aí ó Então essa aqui deve ser a saída convencional Ah, bem simples essa daqui Mas eu queria mostrar na verdade Se foi isso É só pra mostrar mesmo Vamos ver Era isso aí mesmo Bom, vimos aqui as duas saídas Essa aqui também tem duas saídas Continua em save Bom, não, vamos ficar por aqui Esse vídeo já ficou grandão Deve ter, sei lá Oito minutos Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Tá acompanhando a série Compartilha com os amigos Tamo junto Até o próximo vídeo Deixa o like Se inscreve e compartilha No grupo da família Do WhatsApp Um abraço Valeu Eu fui Tchau Tchau